O que ele tá fazendo, Léo? Léo, o que a mãe tá fazendo? Tá cortando tudo? Tá doida, né, filho? Mãe doida. Oi? Oi? Oi, Paulo. Como é que você tá? Tá em casa de bocheca. Tudo bem? E a senhora fez aquele bolo ali? Foi. Tava junto com o Gogo Boy? Se tiver ruim, não fui eu. Tava, tava. Tava. Vamos ver o Murilo. Só o Murilo, mas não. Ô, gatão. Oi, Carla. Oi, Carla. Melãozinho. Aqui, ó. É a pinhata. Aqui, ó. Não vai, né? É que pode, né? Puxar na cara. Por favor, acerta pinhata. Hã? Acerta pinhata. Não, a bexiga é o final. Agora, vamos lá comer, daqui a pouco, eu estou. Não, eu não vou. Ah, não, vai comer. Seu escarça furada. Eu vou pegar um pinhato no Victor. Não, agora não. Você vai comer, Fê, que eu tava com fome. Não, não, não. Vai comer, Fê. Olha aqui, todo mundo. Ei, ô. Aí. Agora daqui. Olha aqui de novo, todo mundo. Olha aqui de novo. Olha aqui de novo. Devagar, devagar. Tá com fome, fome.